Explica-me o jogo, já explica-me o jogo. Estás a ver o prop night? Sim. O conceito acho que é o mesmo. Tens que arranjar merdas na casa, mas tens que ir fugindo. Ou seja, não te podes transformar, não é de esconder. É tipo Dead by Daylight. Já jogaste? Não. Mas é diferente, mano. Let's go! Let's go play! First time a play this game! First time a play this game! First time a play this game! Mano, uns trolls, depois estamos fodidos, mano. É, ready. Ah, faltas tu e eu, oh mano, gostaria desse. Aí estamos a lagar a move, estamos a lagar. Estamos a dizer que eles estão ready, somos nós, mano. Ok! Ai Jesus! Mas espera, tu podes falar com eles. Sei lá. Tu podes falar com eles. Já te disse, meu inglês, mano, prepara-te. Stay, quit, and out. Quiet and hidden. Mantente quieto, encontra itens, ok? Goosefuls, unlock exits. Does unlock exits, ok? Tu queres sair da casa, acho que o objetivo é esse, bro. Escape da family, tens de salvar a tua família. Não, não tens nada de salvar a tua família. Ah, ok. Olha, 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 sou eu. Ah, eu faço barulho ao tentar-me soltar. Exatamente. Espera que eu acho que eles viram, bro. Tu estás ao meu lado. Mas não estou a ver, mas... É o move. Estou mesmo. Foda-se. Espera lá, deixa-me ver aqui uma coisa, mano. O que é que está acontecendo? Espera aí. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Ah, não dá. Ah, não dá. Espera. Olha, soltei-me. Espera, move. Calma, calma. Deixa-me alterar o áudio. O áudio está muito baixinho para mim. Calma, ok. Tem merdas ali que nós temos que ir. Move. Mas cuidado com o barulho. Olha aqui uma passagem. Mano, tens de ter cuidado, bro. É o barulho, é o barulho. Pois, tens de andar devagarinho, mano. Não corras. O pessoal está a dizer para não correr, mano. Temos merdas amarelas, mano. Ah. Olha. Retrieve bronze scrap. Olha, passei aqui no crawl. Não podes fazer barulho. Estás a ver? Tu não podes fazer barulho. Sim, sim, sim. Eu sei. Calma, move. Está aqui um gajo. Ganhas tu. Foda-se. Sou eu, move. Calma. Como é que estás a usar isso? Mano, tenho um bone. E posso usar como arma? Vê se me ouves no jogo. Hello, hello. Não, e tu? Hello, hello. Ah, eu ouvi-te. Oi, oi. Temos aqui uma cena. O jogo é... PVP, PVP. Anda por aqui, move. Anda por aqui, move. Anda, anda, anda. Estou a ouvir merdas, bro. Estou a ouvir merdas. Cuidado. Oxi, mano. A gaja me anda a cu. Ganda a cu, bro. Ah, pera, eu posso te curar. Anda cá, anda cá, anda cá. Anda cá, não te manchas. Estou-te a curar, estou-te a curar. Mas eu estou curado. Tu consegues-me curar a mim? Mas eu estou curado. Não estás nada? Eu é que estou todo... Porquê que o meu coração está... Ai! Calma, 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 calma. Calma ao caralho, mano. Calma ao caralho, bro. Não vou tentar vazar. Fora-se, ia-me dando uma merda agora no meu coração, mano. What the fuck? Ok, o ecrã fica assim quando estamos perto do gás, bro. Ok, 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 ok. Pera lá, então... Mas digam-me uma coisa. Eu apanhei isto... Deixa-me pôr aqui à esquerda. Aqui é melhor. Ok, tenho duas facas. É contra os jogadores e há aquilo. Olha o move ali. Mas como é que tu estás a mexer nas facas? Olha aqui uma arca. Ah, eu acho que tu te podes esconder aí. Acabei de mover. Dá para espreitar. Aí fizeste barulho. Oh, move. Foda-se, mano. Não, ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Foda-se. Acho que ele vem aí, mano. Não vou vir aqui a gacha. Boas, mano. E os outros? Olha aqui uma coisa para baixo. Acho que não há nada, mano. Se caches o coração, ficas a perder vida. Ah, tem merdas, tem. Damos a volta. Ele vem aí. Move, 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 move. Mano... M counsel... Não... Movem a morrer... RF Jesus rezale... Flagguei... Legei, movem voicefodest, movem... Foda-se, fedeste... Eu não fude em nada, mano. Eu vou-te ajudar. Espera, espera, bro. Espera. Ai, 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 ai. Oh, mano, morri. Oh, foda-se, bro. Oh, mano, está a fudir o quê? Tive que correr, bro. Oi? Oh, mano, puta que o pariu. Puta que por este caralho. Acordámos o aborto dele. O que é que tu és agora? Oh, mano, puta que pariu este gás, bro. Ah, são três. Fodiu. Como é que tu o atacas? Como é que tu o atacas para te ajudar? Não sei, move. Ai. Continua a carregar, mano. Continua a carregar, bro. Espera, estou a ir para ti. Ele viu-me. Ele viu-me. Ele viu-me. Oh, mano, foda-se, oh, mano. Oh, mano. Onde estás? Estou a ir, mano. Espera, vou fazer barulho aqui para ele ouvir. Calma. Tu estás a onda? Ai, move. Estás a onda? Morri. Ai, mano, foi por pouco. Estava de quase as duas. Oh, mano, o move matou-me, bro. O caralho do move matou-me. Olha. Fogo, move. Olha, o morto. O morto está ali, mas ao menos, mano. Oi, caralho. Foda-se, move. Olha o move, a lagarto. Ai, eu tenho que fugir da casa. Eu já podia ter saído. O move fez barulho, é que me fodi, mano. O move fez barulho, é que me fodi, mano. Caralho, pai. Olha ali um gajo também. Mano, olha ali, está ali um gajo. Vai salvá-lo, vai salvá-lo. Olha ali, tu consegues salvá-lo. Está aqui um zombi ao lado. Não é nada, é um amigo teu. Não, este está morto. Move, baza. Move, vais morrer. Move. O que é aquele amarelo ali? Aparece um aviso do grandpa. Tens de ficar quieto. O grandpa consegue ver se mexeres. Ahhh. Vou mostrar uma pessoa. Sim, sim, sim. É um player, é um player. Filha da puta, mano. Move, estás ali a dar bloco. Move, mexe. Isso vai ajudar. Faz assim. Tenta fazer as missões, bro. Apanha essas merdas, já. Apanha isso. Estão ali coisas amarelas. Tu com isso tens de fazer chaves, bro. Cuidado porque ele pode estar mesmo aí. Tens vida, tens vida. Olha. Se calhar carreguei na vida e cura-te, bro. Olha o teu coração. Já. Já foste. Ai, mano. Ai, mano. Censinho. Pois move. Ai, foda-se. Ai, caralho. Move, ele acorace-se à frente dele. Vai para trás move. Calma, calma. Eu ainda não. Move, vai para trás. Ele está aí, caralho. Olha. O que é este cabrão que me está a atacar? Este filho da puta? Ô caralho! Opa, foda-se! Mas quem é aquele gajo, caralho? Que gajo é este, filho da puta? É o caralho! É o caralho! Tu não me levaste a isso, oh... Levei sim, disse olha aí o gajo Quem é o gajo? Olha aí o gajo e tu, quem é o gajo? Oh mano, isto não faz sentido isto, bro Eu não estou a perceber o jogo Foi o que me aconteceu a mim, meu Fodeste-me, também te foda-te Oh mano Ah, foste, olha, toma na goela Toma, toma, toma Não estou a perceber o jogo, olha Ai, com caralho Perdemos, não é? O que é que eu tenho que fazer é Fugir dos gajos E pegar nas merdas Eu acho que é isso, bro Vê como é que eles jogam Bola vermelha Não, chato Não, não é, não é a bola vermelha A bola vermelha é o quê? Isso é quando fazemos barulho Não, 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 o pessoal está a falar na minha live por ser violento Ah... Ah, este gajo está a jogar na X-Box Olha, estou a jogar na X-Box, bro Já viste? Ia, ia, ia São três assassinos Espera Por que? Por que? A que já está a fazer twerk no chão? Por isso é... Por isso é que há tutoriais Por isso é que há tutoriais Por que eu não sei usar o tutorial Não estava Por que? Olha aí Por que é que tu vai... Imagina, chato Por que é que tu pegas nestas coisas? Keep still to avoid Pronto, ele mexeu-se Lagou Quando aparece o avô, aquele velhote, também te apareceu alguma vez o velhote Como é que é, pá? Então, obrigado pelo... Obrigado pelo Raider Ou queres ver este? Podemos ir, podemos ir outro Vambora Agora somos os maus, acho eu Ai, somos os maus agora Ha ha Boa, boa, boa O que é ser esta, mano? Bora lá, mano Ei, isto é em lóreo, caralho Olha aí, cutscene Ok, secure the property Tens que alimentar sangue, oh, boa Coletar sangue das vítimas Executá-los Tu és o gajo da serra, Múvio, não és? Ah, ah, ah Xiii, dá-me com a serra no cúmulo Olha ali, oh, pô Olha, ele curtiu... Isto é um orgasmo, ah Cá estávamos a ver o que é que era É isto, mano Caralho, bro Isto é muito hardcore, mano Jesus Foda-se Olha eu Olha eu, Múvio, olha Com a faquinha Onde é que estás? Estou a vira O que é isto? O que é isto? O que é isto? Pá, não sei, sei que tenho uma faquinha só Eu sou toda maluca Sou toda a doida, filho Mete-te comigo, mete Levas-te com a faquinha de cortar a barba O meu objetivo é entrar dentro da casa? Isto não tem mapa Ok, se tu faz isto Olha uma galinha Ok É barulho, ok Isto é barulho Um aninho, malhabacas Obrigado, caralho Estás sendo só de destruir? Um aninho, pá Ok, aqui Unlock and open Tenho que ir para ali Tenho que entrar na casa, acho que eu Stop, papai Está aqui o abuá A lagar Tu já ouviste alguma coisa? Não Ainda não Collect blood Ah, pera Collect blood Já apanhei também Vou apanhar sangue E o que é que eu faço com o sangue? Dou a abu? Vou a abu e dou A boa? Pega sangue Ah Ai, tão bom Isso é o sanguinho na boquinha Tão bom assim Já lhe estás a dar? Claro Então, eu sou logo assim E só não lhe dou o cu Mas é a onda que estás? Não estou bem um caralho, mano Mano, é foda Não te consigo dizer que não há um mapa Isto é o que? Turn off Foda-se a puta da luz Caguei na luz Turn off Vou tentar ir à basement Que é lá para baixo Turn off Mas o pessoal nasce sempre na basement, é? Wake up grandpa first Ah, temos que acordar o avô primeiro, bro Ela não sabe cantar Collect blood Ela não sabe, ela não canta um caralho Sabe cantar um piso Andado aqui Espera Temos que encontrar sangue mudo Ai, caralho Está f... Já acordou, pronto Agora já podemos ir lá abaixo, mano Ah, acordou com o barulho Com o barulho lá de baixo, exatamente É Olha Isto é um orgasmo, bro Vê-los lá em baixo Isto pode servir para quê, mano? Ah, para poder usar o meu poder Espera, sanguinho É tão bom Pega a vozinho, sanguinho Toma, toma Oi? Toma Tão lindo Parece o... 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 O Knoxville O... O... O que é que ele vai com a minha faca, caralho? Que ele vai com a minha faca, filhos? Oh... Ora boas! Ora boas, já levas com a puta da faca que te fodes! Toma, levas com... Isso! Isto tem umas bocanecas interessantes, meu. Grandpie is in danger. Oh, mano, que lag! Mano, eu estou aqui perdido, bro. Juro. Eu estou perdido, eu estou perdido. Como é que eu não o mato? Malta, alguém me ajuda a sair daqui. What the fuck, mano? Toma, meu, boom, um já foi o caralho, bro. Já está. Não estou a ver ninguém. Toma, tem-me. Vou lhe beijar agora. Ai, que bom. Toma. Grandpie is in danger? Pera, 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 pera. Temos que ir até com o avô. É lá em cima, mas eu não sei ir, bro. Ele me executa. Fui eu, fui eu. O que é que estão a fazer ao avô, caralho? O avô. Estou tão perdido no mapa, mano. Pega a boa. Ah, o assassino tem que ir dando sangue, mano. Eu tenho que sair, mas eu não sei para aí, mano. Estou amarrado a cabeça. É preciso mais, bro. Ah, já não está, ok. Já não é preciso, já não é preciso. Calma, que eles vão lagar e vão se mexer, bro. Onde é que vocês estão, seus caralhos? Ah, é... Bloado, pera, deixa-me apanhar a bloado. Oh, mano, eu estou perdido, bro. Sanguinho. Eu não saio daqui, meu. Fecha a porta. Ai, ah, pois é. Escadas atrás. Onde é que estão as escadas? Porque assim, se eles abrirem, eu ouço. Como é que vocês estão, seus filhos das produtas? Move, eu estou-te a ouvir. Anda cá, move. És tu, né? Anda cá. Anda cá. Anda por aqui, move. Anda. O avô é por aqui, olha. É por esta porta, aqui. Abre. Vais lá a ter acima. Anda cá. Vens aqui. E o avô está aqui, olha. Ele aqui. Ele aqui, já. Já estou a dar sangue. Toma, pega lá na minha tetinha de sangue, avô. Eu tenho boa sangue, filho. Está da legal live? Dá refresh, não é de ti? Calma. Calma que eles nascem sempre na basement, chato. Sabem se eles nascem sempre... Então o gás não mama? Não, não está com vontade de mamar agora. Olha. Ah, agora... Olha que andam as escalarões. Onde é que vocês estão? Caralho, onde é que eu vim? Ui, há escadas aqui. Ui, será que eles subiram por aqui? Fugiu, bro. Um filho da puta fugiu, mano. Por onde? Pelas escadas. Há aqui escadas, mano. Nós temos que ser rápidos neste move. Opa, um gajo não conhece os mapas. Já vazou outro, mano. Pronto, GG. Vazou outro, nós perdemos. Pronto. Undown final victim. Eu não sei onde é. Eu estou cá fora. Qualidade de merda? Como assim, bro? Eu estou a vergonha da qualidade, mano. Qualidade de merda? What? Estado, vocês não estão... Vocês... A qualidade está fixe, não está? Foda-se. Olha, olha... Sou eu, mano. Do caralho. Está boa, não está? Foda-se, mano. A tua net é que é uma pizza. Oh, oh... Quem? 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 Ninguém me levou a isso. Pois é, ninguém me levou a isso. Pois é, poison. Ah, eu posso envenenar as merdas e o pessoal depois fode-se. Oi? Ah, é a minha sombra. Onde é que está a final victim? Não sei. Espera aí. Será esta porta que eles usam para sair? Espera. Dá uns frames todos podres, mas isso não é de mimbro. Isso deve ser da vossa net, Chad. Porque eu não estou com problemas do meu lado. Alimentar o abuã. Vai, a mama da minha tia acabou sim. Ai, tomou. Sim, sim, sim. Que foda-se, mano. Estou... Estou muito à nora ainda. Não é assim tão difícil o move? Eu ainda não percebi por onde é que eles saem. Estou-te a ver lagar a livro. Espera. É que se eles souberem jogar bueda bem, Eles escapam sempre, mano. O abuã já está a prestar de sangue. Tens sangue, move. Vamos a lhe dar. F***, a sério? Já não tenho mais sangue. Fodeu. Acho que está aí, bro. O caralho, mano. Mas porque é que ele não sai, né? Acho que ele vai escapar, mano. Acho que ele vai conseguir escapar. Mas a questão é porque é que ele ainda não escapou? Ou está a FK... Ou... Deve estar a FK. Pode estar a FK. Já não há mais people. Há um. Olha ali. O spooky. Exit. Deixa as portas abertas. A saída é por aqui? A saída é por aqui, chato, não? Imagina, isto devia ter um mapa. F***-se mesmo, mano. Porra. Porque eu não sei... Onde é que é a saída? O pé de um cilindro de gás? Há muitos cilindros de gás aqui, mano. Estou da galinha. Temos que ver... Temos que ver o tutorial. Mas... Se bem que eu acho que o problema é não conhecer o mapa. Não é a questão do tutorial. O mapa é o mapa, já. Ele pode estar a agachar nesses arbustos. Mas é que imagina. Nós já estamos aqui a andar bué à nora. Imagina, vê-se aqui. Vês, claramente, olha. Pode estar no escuro. Ah, campeão. F***-se. Sim senhora, move. Curti. Tapar o buraquinho. Tapar o buraquinho em cima. Será que é por aqui? Vá, vá, vá. Dá sangue ou boa? Não tenho, mano. Espera aí. Será que a saída é por aqui? É aqui. É isto. Isto é a saída, mano. Ah, onde é? Aqui. Ah, tenho aqui sangue já. Turn the power supply on to activate. Espera. Oh, mano, fechei-me. Tens mais que uma saída. Ah, então nós temos que ativar o power que é por aqui. Olha, espera aí. Hummm. Ah, caralho. Tu tens de tentar ir logo aos portões. Armar o power. Sim. Para eles não saírem, bro. Power, o power. Agora, se eles tentarem sair, f***-se. Ok, este já foi. Cadê mais sangue, pera. Pera, 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 pera. Hummm. Hummm. Já estou a apanhar, mano. Já estou a apanhar. Alimenta ao velho. Estou a ir, estou a ir. Velhinho, não morras. Não morras, velho. Como é que vocês sabem a vida dele? Não devia ter dado unlock nesta merda. Ai, caralho. Está lá em cima à direita. Embaixo à direita. Oi? Foste tu? Não, eu não sei o que é isso. Acho que é o gajo. Está a saber? A perder a vida, já o caralho. Ainda não percebi bem. Eu estou ali, eu vou-lhe dar sangue. Pega, boa boa. Pega, pega, pega. Abra a boca. Abra a boquinha. Sim. Estou bom. Foda-se, opa. Já estou... Mano. Juro que estou capaz para... Foda-se. É lindo. Cilindro. Espera. Ah, isto são outras cadas. Isto cilindro faz o quê? Isto cilindro faz o quê? Tu tens bué da merdas para fazer aqui. Por exemplo, este cilindro tem aqui alguma coisa, olha. Sim, mas eu não consigo... Isto já fechaste. Não, não fui eu. Não foi alguém. Eu também não consegui. Grandpa is hungry again. Filha da puta, está sempre... Vou-lhe dar sangue também. Espera. Eles conseguem desativar o power. Ok. Traz-te-te? Eu acho que... Eu acho que nós estamos a jogar sozinhos, mano. Não, não, não. Está ali um gajo ainda ao Spooky. Olha ali. Faz a ver? Este gajo tem que tirar a FK, mano. É impossível. Não, duvido, bro. Ou pode estar. Sim, sim, sim. Isto aqui é o quê? Oh, yeah. Ah, é poison. Ok. Dá para dar poison. Na arca. São dead by daylight, mas é diferente. Está aqui um poço. Eu vou-me atirar lá para baixo. Será que ele está aqui, escondido? Obrigado, Hydra. Está à tola. Está à tola. E ainda não deu desconecto, olha. Tenho um mini mapa nas opções. Dá para ter um mini mapa nas opções? Espera, e se ele estiver aqui? Ahá! Não, não está. Alimenta o avô até ele chegar a nível 4. Ok. Estou a ir a bozinho. Vou-te dar sanguinho. Anda cá, boa. Boa, boa. Pega um sanguinho. Tu és o último. Como assim, mano? Mataste? Oh, gás vazou. Foda-se. É, caralho. Dá-lhe move. Dá-lhe, caralho. Oh, velho move. Curti-las. Foda-se, somos outra vez o... Já estão prontos para nós. Bora. Vamos lá, irmãos. Easy game, easy life. Easy game, easy life. Guts scramble, como você está, mano? Tudo bem com você? Você realmente scramble Guts? Você pode scramble a minha ass, por favor? Trollos, trollos. Trollos, trollos. Depois eu disse aí uma merda... Uma palavra aí fudida e estamos fudidos, irmãos. Calma, roca-gaste. Estou lá. Fala, mano. Cálzio? O que é que tem o Cálzio? Espera aí. Ok. Eu já dei ready. So... Let's get ready. Let's get ready to rumble! Trollos! Sexto jogo, meu. Ai, não. Eu não, eu estou aqui. Esquece, esquece, esquece. Olha, já está, já está. Era fixe o caso de estar para sete pessoas. Ok. Imagina. Era fixe, nós todos temos chave. Eles a mim deram-me duas. Eu vou tentar isso amanhã. Eu tenho... Eles a mim só me deram duas. Ui, agora é de noite, meu. Eu amanhã vou tentar isso. Ah, agora é de noite, por favor. Mas já percebeste? Sim, sim, sim. Pronto. É os geradores dar sangue ao velho a envenenar e matar. Até agora temos que ir às portas. Sim. Mano, olha, já matei uma. Olha ali. Toma, já está. Pega. Ardeu. Esta já se fodeu. Olha. Pera lá que ainda lhe vou aqui. Olha lá. Exletas para quantos? Banda aí para três. Então vá. Saca aí umas três. Deve dar. Siga. Vou tentar os raises. Ok. Não tens de ir às portas. O Casio quer jogar. Ele já comprou? Os gráficos estão fixos, mano. Eu gosto muito dos gráficos. Acho que estão muito, muito bons. Calcio quer jogar? Calcio. Compre o jogatão, bro. Foda-se. Olha, eu... Eu... Eu acho que fixe. Ah, shit. Aqui vamos de novo. Calma. Ok, eu tenho que ir para ali. Está ali o velho. Não é possível, não é possível. Está ali o velho. Ok. É possível, não é possível. Poison. Olha, estão aqui. Poison. Estão aqui. Mano, são boas. Estou a ver se vou ter contigo, move. Estou a ver se vou contigo, move. Come on! Let's go, let's go! Oh... Os cabrões. Mano, dá sangue ao velho. Temos que alimentar o velhinho, bro. O meu abuá. Abuá! Onde é que eles foram os cabrões? Onde é que eles foram? Onde é que eles foram? Até me fico todos sem palavras. Onde é que foram os erros de puta, mano? Ah... Temos que acordar o avô. Move. Olha ali os cabrões. Eu estou a vê-los, mano. Os cabrões estão aqui. Estão-me a trollar, bro. Move. Tu não me estás a ouvir? Não. Tu não me estás a ouvir? Estou cheio deles, mano. Aqui estou. Mas o que é que as coisas fazem? Tu não podes fazer nada, mano. Tu tens que alimentar o avô primeiro, move. Antes de fazer alguma coisa, tens que alimentar o velho. Não te posso matar? Não, mano. Ainda não, bro. Ok, ok, ok. Eu acho que não. Tu tens que acordar o avô primeiro. Pronto, já o acordei. Já está. Está acordado, bro. Aí vem o cabrão. Acordei o avô. Agora já podes... Já podes, mano. Ah, não. Isso é para nós termos um perk, mano. Porque eu agora estou a vê-los. Então vá, faz as... Oi, estou a ver ali merdas, estou a ver ali merdas. Onde é que há meu cabrão? Já estou a sangrar. Já estou a sangrar. Estou a vê-los. Estou a vê-los ali. Aí o cabrão. Está caindo de puta. Olha aí de puta, caralho. O meu jogo está a lagar a guardinada, mano. Ok, já parou. É, deve estar porque já afiambrei este cabrão. Bora. Afiambra, caralho. Isso mesmo. De meter-lhe o fiambro todo. Agora vai o outro. Vai o outro, vai o outro. Onde é que está o outro? Eu ouvi aqui alguém, mano. Calma. Está ali, está ali, está ali. Como é que eu vou lá? Calma que eu vou atrás, caralho. Calma que eu vou atrás, filho. Calma que eu vou atrás. Está aqui. Basou. Basou. Não. Não basou nada. Eu acho que abri. Acho que abri uma porta que eu não devia. Oh, filho da puta, olha. Espera. Ok. Está ali um gajo. Passou ali, caralho. Não estou a ver, mano. Ah, não passou nada. Lagámos, bro. Olhei. Ai. Essa é da minha, já. Essa é da minha. Laguei. Mano, temos de ter cuidado porque eu acho que um dele já escapou. Não. Oi? Ainda não apareceu info nenhuma. Espera. Unlock. Tudo é lock. Este gajo não sabe cantar, man. Este gajo já tem uma voz horrível. Vai para o jardim. Vou para ali, vou para ali. Vou para ali. Espera aí. Nunca me notas. É verdade. É verdade, Kiko. É de propósito, mano. É de propósito. Olha que eu faço mesmo de propósito. Vialfula. Vialfula. Diz Vialfula. No sangue. Isso é o quê? Vialfula. Isto normalmente é usado para as dores de cabeça, mano. Herran. Oh, que caralho, mano. Está aqui alguém? Mano, nós temos que alimentar o avô. Ninguém está a alimentar o caralho do velho. Mas eu não consigo, porque diz Vialful no sangue. Como assim? Eu vou para apanhar sangue e diz Vialful. Então já tens, mano. Já tens o sangue todo. Já está tudo. Ah, será que ganhei sangue por matar? Sim, é capaz. Deixa eu ver. Pode ter sido. Atenção. Grande para a fede. Espera aí, eu não fechei a porta, meu. E mais sangrinho. Sangrinho. Oi, ok. Isto é importante. Mentei, amor. Aqui mais sangue. O bocete é empty. Ok. Vai ver a saída. Qual delas, mano? Há aqui alguma para estes lados? Deixa-me pôr o gajo a mamar. Em exterior. Mama, mama. Estou tudo cheio de sangue nobental, mano. Saídas estão abertas. Parece um arroz de cabidella. Ora, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Olha, filho da puta. Seus caralhos, seus caralhos. Seus caralhos. Estou aqui os dois, estou aqui os dois, estou aqui os dois. Anda cá, amor. Oh, mano. Eu estou até ver, seu caralho. Eu estou até ver. Olha, o gajo está a mandar com a merda que eu acho que matei uma boca. O gajo estava a foder. Fodeu uma motosserra, mano. Toma aquele baixo com a puta. Toma aquele baixo com a puta. Toma, já foste o caralho. Já matei uma. É o filho da puta. Já matei uma, amor. O gajo tem um pau. Cuidado a perna, mano. Toma. Anda, agora vais para baixo. Vejo o cheiro da minha teta, mano. Assim mesmo. Pá. O gajo tem um pau, mano. Eu não consigo. E estava outra. Estava outra. Ai, o caralho. Estava outra, man. Ó pá, não é possível. Vou encontrá-la. Espera que eu vou ligar isto, man. Mano. Eles já estavam na saída, man. Mas o que é este caralho? Mano. Dead by the light. Não, são dois killers. São três. Três killers. Está ali, está ali o filho da puta. Já o vi. Anda cá, sua amor. É amorante, mano. É amorante. Mata, mata, seu caralho. Este caralho não sabe correr o gajo de machado na mão. Vou apanhar lá aqui, olha. Foda-se, quase que o apanhei, mano. Olha lá, Antalho. Olá. Onde é que estás? Olha, paninho, eu. Ai, tenho a moto. Já foste. Tenho a moto. Tenho a moto. Tenho a moto. Tenho a moto. Vai, mata, o caralho. Tenho a moto. 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 Olha, o cabrão. Está ali, está ali, daquele lado. Anda cá, caralho. Só tu queres dar uma festinha nesse cozinho. Para aquele lado. Uma festinha no rabinho. Ela vai mechar a porta, não vai? Toma. Toma. Já foste. Bum. Na teta. Bum. No estômago. Bum. No pescoço. Vou tentar bater, mano. O outro. Sim, sim. Vai dormir. Oh, mano. Eu nem te digo. Até tu acreditas que eu andei atrás de um gajo para aí 3 ou 4 minutos a tentar matá-lo numa luta do caralho e ele era nosso. Era o nosso? Era o nosso. Estás a gozar. Estás a gozar, amor. Olha. Ai, não. Olha, já só falta um. Foi este cabrão, mano. Vou dar de mamar ao velho. Não, não. Vou dar de mamar ao velho. Ele vai evoluir de nível. Foda-se. Dá-lhe, velhinho. Mama tudo. Este clipe não há de ser muito real. Ele já há de ser maravilhoso. Foda-se. Tenho que ver isto depois. Ai, caralho. Caralho, merdas. Dá de mamar ao velho. Olha, estou a verlo aqui. Tenho trekking no gajo. Então vai, vai, vai. Calma, calma. Vai. Dá mais? Vou depois. Estou à procura. Estou à procura de sanguinho. O meu Poison... Hum... Espera. O meu Poison... Eu posso desatirar a coisa? Chato. E tipo, eles vão perdendo vida. É isso? Ready, close. Hum... Martim, olá. Que jogo do capeta, mano. Epa, onde é que este cabrão se escondeu, mano? Onde é que este cabrão se escondeu, meu? Mano, vai ver as saídas. Tens que ver as saídas. Eu fui lá, mas estava open. Eu não abri. Espera que eu estou aqui. Olha, olha o cabrão aqui no meio das ervas, filho da puta. Olha, está aqui o meu amigo. Está aqui o amigo do pau. Este gajo está fudido, mano. Não tem hipótese. Ai, o cabrão. Estou a vê-lo, estou a vê-lo, estou a vê-lo. Está aqui. Foi o caralho. Está aqui, está aqui. Vai, move. Vai, move. Vai, move. Foda-se. Não podes falhar, não podes falhar. Já está, já está, já está. Lindo. Vamos dois, vou malhar nele. Anda que eu também ajudo. Anda que eu também ajudo. Toma, GG. Foda-se. GG. Agora beija-me, move. Agora beija a tua irmã, move. Foda-se. Lá está o move a dançar, tu está a ver? Não é o move? Mano. Ai, agora. Olha, estou a curtir o jogo, mano. Já estou a perceber mais ou menos agora. Sim, a parte dos maus já está. Está aí, ah. Oh, meu Deus. Já pensaste em ser músico? Estou a pensar. Ganda Cake. Eu tenho sempre Ganda Cake, man. A banda dos caralhos. Que grande cu, man. Espera, este sou eu. Ih, a cadeia do cabelo sobrou. Ganda, grande ressaca. Ei. Oh, foda-se. Tens que ser, tens que ser. Calma, move. Calma. Tu fizeste barulho? Não. Tu és a gaja? Sou. És esta que estás agachada agora? Não, não. Sou uma da zoo. Ah, então espera. Ok. Não estavas ao pé de mim. Calma. Ok, ok, ok. Então espera aí. A ideia é letge, não letge. A porta faz barulho quando se abre ou é só... Chato. Vocês sabem? Sabem se a porta faz barulho quando se abre ou não? É que merdas. Eu acho que eu posso fazer. Oh, foda-se. Vem alguém. Já estou a ouvir a serra, mano. Espera. Ai, 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 ai. Calma. Calma, já estou a perceber o jogo, mano. Já estou a perceber. Olha, apanha-me a no-loctool já, caralho. Mano, eu estou com o gajo. Eu tenho o gajo aqui. O gajo está ali. Espera, espera, espera. Eu tenho o gajo aqui, bro. Isso significa que eu posso bazar já? Olá. Profonso, como é que estás, mano? Eu estou fodido, bro. Acho que já posso ir embora aqui, mano. Acho que é por ali. Acho que é por aqui que há uma saída. Caralho. É incrível. Não é por aqui que há uma saída. É, é. Mano, como eu me escondi do gajo, bro. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Parem com a gerra. Ai, Jesus. Onde, 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 onde? Ai, Jesus, mano. Eu estou vivo. Não sei. Olha. Eu nem te digo. Mano, surreal, bro. Devagarinho, devagarinho, enxagalinho ao papo, bro. Estás a onde, move? Ai, 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 ai. Ai. Então, estás bem? Por onde é que eu escapo, caralho? Por que agora com isto já posso ir embora? Não posso, chat. Agora que tenho isto, já me posso pôr no caralho. Não é? Se você é o que eu faço dentro de mim, o que está dentro de minha cama, um dos meus amigos está abrindo uma porta perto de mim. já estou a abrir uma porta com uma gazoa já estou a abrir uma porta com uma gazoa ai caralho ele não viu ai caralho ai caralho como é que eu escapei chato opa foda-se que forma de passar por aqui ele veio de novo oh man oh man vou tentar vir por aqui bro eu vi um 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 foda-se 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 ai caralho não era por aqui não era por aqui não era por aqui pera seu legger eu fechei a porta mano eu fechei a porta mano caralho e o cabrão mano oh mano foda-se oh mano que merda bro foda-se morrestes morri mano olha alguém a passar por um gajo mano fui eu sou eu eu estou aqui escondido bro ele viu-te mano eu acho mano só me falta uma cena para abrir a porta bro eu tinha eu tinha alguma coisa se quiseres ir ao meu ou se quiseres ir ao meu corpo eu tenho a da zoa e chega mal eu sou da zoa que tenho um corte é este gajo caralho é este gajo o preise canelo mano isto foi bem injusto man ele veio do nada man ele veio do nada o personagem tem uma habilidade consegue fazer uma placagem contra o killer ah pois é os gajos também tem habilidades man vou ver este gajo a jogar este gajo parece saber o que faz olha como é que ele está a fazer isto e não faz barulho olha já encontrou já encontrou vai bazar olha abri a porta meu abri a porta será que este gajo vai conseguir bazar? acho que não oh oh não há saída por aqui tem ganda cu mesmo como está a dizer tu podes correr mano olha aí eu pensava que não se podia correr afinal podes já foste já foste já foste filha já foste do caralho é malta como é que eu vou sair daqui agora? já abri a porta ai que sorte ai que sorte fica quieto fica quieto fica quieto não sei que habilidade é que usei foda-se eu já abri a porta mano mas o gajo está lá mano o gajo está ali o gajo está ali parado ele está da stream snipe ele está da stream snipe ele está da stream snipe chato olha ali que filha da puta a mim? não 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 o outro mano parece que sabe que está ali dai-lhe muvo dai-lhe 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 isso 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 olha mas tu só tens a ferramenta que é preciso muvo sim mas olha aqui eu já abri a esta porta com os lockpicks comba faz mais barulho muvo faz faz ah tá porque tem que ser problema é agora olha vais morrer este cara está a fugir já foi já vai morrer já foi toma 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 vai morrer bro lagou vês o assassino este cara estava a stream snipe bro e eu e eu onde é que é a saída mano já foi saí conseguiste escapar basta caralho boa caralho tu já basaste bro eu não sei porque ainda está a jogo aqui não 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 tu tens que basar agora tipo por outro lado mano não sei por onde é que é mano tenta ir pela direita não sei será que é por aí foda-se não me parece estás no giro saberes que o girassol gira por causa do sol já foda-se dei o nome mano não é verdade é por aí é por aí é por aí é por aí vai 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 conseguiste muvo chupa uma boca meus cabrões vamo caralho vamo caralho vamo vamo caralho vamo agora este gajo tem que basar mano já que a mora tutorial ao girão Devolvete!